GOOOOOOOL É do Flamengo Aonde os outros times ver o Megão ser campeão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Aonde os outros times Vê o Megão ser campeão Maraca é o caldeirão Aonde os outros times Vê o Megão ser campeão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Aonde os outros times Vê o Megão ser campeão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Aonde os outros times Vê o Megão ser campeão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Aonde os outros times Vê o Megão ser campeão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Maraca é o caldeirão Aonde os outros times Vê o Megão ser campeão É doce!